Beatriz e Murilo se uniram para tentar acabar com a vida de Evandro, mas esse segredo pode estar com os dias contados. O que a Beatriz tem a ver com o canalha do Murilo? Ela nem conhece aquele moleque. Ai, Evandro, quando eu trabalhei no escritório da Tereza, eu vi, ela contratou o Murilo para um serviço sujo. Evandro, fica tranquilo. Eu vou conseguir uma prova que vai ligar os três. Esse Murilo, Fabrício e Beatriz. Eu não tenho provas ainda, mas eu não sou otário. Hoje, Babilônia.